Fala pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu tô chegando aqui no escritório Hoje eu vou mostrar aí o meu dia, como é que vai ser, pra vocês terem uma noção de como é que funciona Eu trabalhar nessas duas funções, hoje eu vou estar indo pro escritório na parte da manhã, tô chegando aqui agora E na parte da tarde eu vou atender os clientes de piscina Inclusive hoje tem uma festinha de aniversário lá do dono da empresa, ele vai ter uma comemoraçãozinha E vou mostrar um pouco pra vocês e depois na parte da tarde eu tô indo pra atender alguns clientes Eu vou tentar mostrar como é que é o meu dia, né, fazendo essas duas atividades, né Na parte da manhã no escritório e na parte da tarde indo pra piscina Vamos lá comigo? Hoje é terça-feira Terça-feira, vamos lá Vou estacionar aqui, ó Estacionar de ré Já achei a primeira vaga aqui, beleza Vamos lá Ótimo, perfeito Pronto, vamos lá Chegar no escritório E vou mostrar pra vocês que ainda vai ser o dia lá hoje, vamos lá Tem algumas coisinhas pra fazer pra trabalhar no arquivo do cliente Aí depois tem uma festinha Passando aqui pela garalha Aqui ó, o carro da empresa e o carro da Hark Mortgage Tá chegando aqui no escritório Pessoal já arrumando aqui a festinha Opa Hum, vai ser pronto O meu escritório dele De Morghut A parede bonita ali atrás, não? Felicidades nesse seu dia E bom, né? Que você saudável, muita saúde Gritiu, bem Parabéns pra você Nós te abençoe muito Nossa, obrigada Estamos aqui Sempre olhando pra você Te amamos Beijo A gente não gosta de éco, né? É o aniversário A gente não gosta de éco, né? É o aniversário A gente é CEO da companhia hoje Eu vou mandar meu vídeo e eu fiz pra você Gente, o que é? Saiu os bonequinhos? Não, o que colocou é o que é? Tchau, tchau, tchau Em primeiro lugar, eu acho que o meu maior presente do aniversário é ter vocês comigo, né? Todos vocês presentes aqui é o maior presente pra mim E claro, esse vídeo, nossa gente, que noção, né? Caramba, vamos manter o Rio então na empresa, viu? Obrigado Eu vou dar o meu amigo mesmo Eu vou dar o meu amigo mesmo Saindo aqui agora Da Hart Do Morgan Se trocar Falou, Florebert Até mais E agora partir pro segundo turno Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segundo turno do dia Olha o carro da companhia Hart Morgan Aí A minha caminhoneta tá lá esperando Bora encarar esse sol da Flórida Pra visitar os clientes de piscina Aqui, ó A grandona Aí, chegando aqui no cliente Aí eu vou fazer a transformação Pra poder me trocar Pra poder ir trabalhar, né? Fazer agora a piscina do cliente Então eu vou Me trocar Pro meu uniforme de piscina Aí daqui a pouco eu volto Beleza? Pronto Pronto Cheguei aqui já no meu primeiro cliente Acabei de me trocar, né? Já me troquei Coloquei a minha roupa agora Que eu vou Poder trabalhar agora com os clientes Atender a... Fazer as piscinas deles Então é isso Segunda parte do vídeo Minha segunda parte do dia Eu vou estar atendendo alguns clientes Aí de piscina Vamos lá? Pronto 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.